No amor Tira a mão da gorda, porque a gorda é minha Se tu quer te complicar, meta a mão na minha gordinha Tira a mão da gorda, porque a gorda é minha Se tu quer te complicar, meta a mão na minha gordinha Quase morremos de fome, pois dinheiro eu não tinha Apelei pro meu compadre pra salvar a coitadinha Foi então que ele opinou, troco a tua pela minha Eu gritei no pé da letra, tira a mão da minha gordinha Tira a mão da gorda, porque a gorda é minha Se tu quer te complicar, meta a mão na minha gordinha Tira a mão da gorda, porque a gorda é minha Se tu quer te complicar, meta a mão na minha gordinha Foi numa festa de granja, eu me afundei na caninha Leiloaram a minha gorda, como se fosse galinha E o vencedor da parada, foi direto pra fofinha E eu gritei embriagando Tira a mão da minha gordinha Tira a mão da gorda, porque a gorda é minha Se tu quer te complicar, meta a mão na minha gordinha Tira a mão da gorda, porque a gorda é minha Se tu quer te complicar, meta a mão na minha gordinha O povo já demonstrou que gosta de fofinha Não sei se é por azar ou se é praga de madrinha Não sei se é por ciúme ou pra tirar uma casquinha Em todo lugar que eu chego, mete a mão na minha gordinha Tira a mão da gorda, porque a gorda é minha Se tu quer te complicar, meta a mão na minha gordinha Tira a mão da gorda, porque a gorda é minha Se tu quer te complicar, meta a mão na minha gordinha Tira a mão da gorda, porque a gorda é minha Se tu quer te complicar, meta a mão na minha gordinha Tira a mão da gorda, porque a gorda é minha Se tu quer te complicar, meta a mão na minha gordinha Tira a mão da gorda, porque a gorda é minha